Helder, todo mundo dizendo que o ChatGPT pode apoiar o meu trabalho como deve. Como eu faço isso? Vamos lá, gente. O que você pode fazer para usar o ChatGPT na sua vida, no seu dia a dia como desenvolvedor? Uma coisa que eu já vi uma galera usando e achei fantástico foi a parte de Code Review. Então, você fez um código, para você estar finalizado, está ok, você comitaria esse código, pega esse código e bota lá que ele não só te fala, te propõe algumas mudanças que fazem sentido, como ele te dá os motivos. Muda isso aqui por causa disso, aqui ele vai mais rápido, aqui você tem um acesso melhor, aqui não sei o que, enfim, ele dá toda a explicação e as explicações fazem sentido. Tem coisa no ChatGPT que ainda é meio maluca, mas esse é o tipo de assunto onde eu vi que ele vai bem. Outra coisa que eu acho legal nele é você pedir sugestões de blocos pequenos de código. Você não vai conseguir, e eu não acho que vai conseguir num futuro muito próximo, que ele faça um sistema para você. Agora sim, olha, eu preciso de um algoritmo que, sei lá, aquela coisa que a gente aprende na faculdade, mas nunca usa, inverter uma árvore binária. Ah, faz para mim um código em Java que inverte uma árvore binária. Ele faz rapidinho, tá? Faz aqui para mim um código que acessa um endpoint externo usando, sei lá, Spring Boot. Ele vai fazer para você também. Então, esses tipos de coisas mais unitárias eu acho interessante. Aí às vezes alguém fala, mas nossa, eu vou pedir para uma inteligência fazer isso para mim. Galera, até outro dia vocês procuravam isso no Google, tá? Não tem problema nenhum procurar em outra ferramenta. E eu, nesse ponto de você procurar esse tipo de referências, eu acho ele bem mais certeiro do que um Google da vida, tá? Ele dá respostas mais diretas para isso. Outra coisa que eu acho legal, também na linha de escrever pequenos blocos de código, é escrever testes unitários, tá? Então, assim, fiz aqui um método, fiz uma classe, sei lá, escreva para mim os testes unitários usando o JUnit 5, por exemplo. Isso eu já vi fazendo, também fica legal. Outra coisa que eu vi que um aluno meu sugeriu outro dia, e ele me mostrou algo que ele fez que ficou super legal também, que é sugerir um roadmap de estudos para alguma tecnologia, tá? Eu já falei aqui que eu não sou muito de roadmap, mas às vezes para coisas mais pontuais é interessante. Ah, eu quero aprender design patterns de microserviços, sei lá. Então, sugere aí uma linha de estudo. Ele vai e sugere, e vai de você aplicar. E, assim, aqui eu vi o que meu aluno mandou, fazia muito sentido, era bem completo. Então, isso é algo interessante também. Outra coisa também que eu gosto de usar como desenvolvedor, é algum conceito que eu não saiba, e perguntar lá, ah, defina tal coisa, o que é tal coisa. E as definições dele também, se for algo específico, tá, gente? Você faz perguntas genéricas para o chat de repetir, ele te dá respostas genéricas. Você faz perguntas específicas. Normalmente, do que eu tentei até hoje, ele deu respostas específicas bem interessantes. Tá, então, percebam, não são casos super abrangentes, e eu acho ótimo isso, tá? E, inclusive, fazendo um adendo aqui, não acho que ninguém, nenhum de nós aqui vai perder emprego para ir a tão cedo, ok? E um dia, se der, eu falo mais sobre isso. Mas é isso, esses são os usos que eu faria do chat de PT como desenvolvedor. E um dia, se der, eu falo mais sobre isso.